Zapping! Este sábado o Zapping está imperdível. O programa vai ser ao vivo e o meu entrevistado, José Luiz da Sena. Ao vivo? Você não tinha me falado que era ao vivo, mas vou tá lá, vou tá lá. Você topa da Sena? Tá topado, vou tá lá ao vivo. Combinado, sentadinho no sofá comigo, comendo pipoca e assistindo o Zapping junto com vocês ao vivo. Zapping, neste sábado, Lava Boss Olhar de Mulher. Olá, cê é pro príncipe? Fala. Tu queres um beijo, não é, mãe? É, só se rolar um Red Bull antes. É uma bebida energética que vitaliza a mente e o corpo. Fechado, depois tu vais virar um principão. Nossa, mas que charme! Venha cá, você chega! Não! Eu vou chamar uma princesinha melhorzinha. Até mais, lindona. Os pais pensam todos assim. Red Bull te deu asas. A Embratel está lançando as tarifas Todo Mundo 21. São as tarifas mais baixas do Brasil para o mundo todo. Vale para qualquer país. Todos eles. Você não precisa escolher um só. E não tem complicação. É só fazer um 0021. Todo Mundo 21. É a tarifa mais baixa para todo mundo. Quer pagar menos? Faz o 21. E a Embratel. Achados e Perdidos. O melhor programa sem estilo nenhum da TV brasileira. Todos os sábados, 15 para meia-noite. A janelinha. Olha lá. Tchau, filhinha. Me cuida e aproveita bem esse ano de intercâmbio na... Onde mesmo, amor? É em Moldânia. É que ligação para os Estados Unidos não tem desconto. Moldânia? É. Moldânia. Jeito velho de ter desconto em ligação internacional. Jeito novo de ter desconto em ligação internacional. Plano País Amigo Interligue. Ligue 0800 342723 e escolha o país para onde você quer desconto nas ligações. Bem melhor que o jeito velho, você não acha? Onde fica a Moldânia? Sei lá. Cine Record Especial. Oferecimento Il Festino. Onde suas festas serão sempre um sucesso. Fone 2535940. A vida é feita de ciclos. Mas sempre ciclos que se fecham. Parece que Intimus Gel lê seus pensamentos. Agora, Intimus Gel tem circuito completo anti-vazamento que se fecha ao redor do absorvente, garantindo proteção redobrada com mais conforto e descrição. Fechei com Intimus. Eu também. Programa Rodrigo Reis. Todos os sábados 11 e meia da manhã. Informação e orientação para a defesa do cidadão. Ligue, pergunte e faça sua denúncia pelo telefone. 3360395. Oferecimento. Brito, a melhor autoescola de Curitiba. Grill 2000, a churrascaria que não parou no tempo. Disque Pizza Fornaza. Intep, uma parceria indispensável para a sua tranquilidade. Oasis Motel. Estude Data. O Palio X vem com bônus de 1.400 reais. E ainda muitos outros itens que a maioria não tem. Barras de proteção lateral, limpador e desembassador do vidro traseiro, chave na porta do passageiro, vidros verdes, faróis biparábolas, calotas integrais, entrada de 990, mais 48 fixas. Taxa de juros reduzida para 1.99% ao mês. Promoção Negócio Fechado Fiat. Você vai fechar negócio. Fire Prevention System. Retrovisores externos. Nhoturoto e Zeta Enxada. A dupla caipira mais animada da TV. Todos os domingos, 9 horas da manhã. Oferecimento. João Aleri e Óstica Elgin. Maxi Chus Calçados. Postos Bichal Petróleo. Loja e Santista. Colombo Pneus. Lojão Alvana. Ipomirim. Materiais de construção. Projeto Pisos e Trevo Piso. Parceria de sucesso em mais uma super oferta. Carpete de madeira 7mm Classic Extra da Trevo Piso. 27,90m² colocado. Projeto Pisos. 232-8078. Jogo aberto com Ney Lebrevaux. Entrevistas e informações comunitárias. Todos os sábados, 6h50 da noite. 00- 244-8070. 222-4090. Membersives de Mi Baja. Tchau, tchau.